Oi, gente! Falando... Niaum. Ok, ok. Marcas francesas em português e em francês. Zara. Não. Zara. Défora. Não. Sephora. Leroy Merlin. Leroy Merlin. Carrefour. Carrefour. Carrefour, meninas. Yves Saint Laurent. Refé. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Renault. 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 C'est français? Renault, c'est une marque française. Chanel. Now est U, est L. Chanel, un L, la véritable lettre. Here I run. Are you able to say on your own . Deback Yves Saint Laurent. Br�. Back to my tab. Yeah. They'll show you the end. Obrigado.